MÚSICA 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 a recorda, Papa Francisco Nian. Malu que nos vencida. Esta Timur uan toma que hino bennevede. Desde esta Simu anuncia Santo Padre a tomar visita do Timur, esta humanera zoioin, esta humor zoioin, prepara esta ni an no qualia quando va a serma que Santo Padre, ni ni a liderança, ni ni estilo de liderança, ni ni história de vida, ni a nascida, ni a mais na vez. Boa tlubuk bote ireta colia te hona quando va a Santo Padre Francisco. E non é moz, semana a semana será nenê laran, e a fulan julho liu bano, fulan agosto, e tlubuk bote ireta, liu-se retiros, liu-se conferências, atividades religiosas tlubuk bote ireta nabemak, deuses de halo, atividades religiosas tlubuk bote ireta nabemak, paroques, paroques de Timur tomak halo, liu-sezo maliananian, deuses malaukau, deuses odile, e liu-se laran, deus paroques balidi, nebemak, kreativa, no ativa, tebes, halo, programo ayoi, atu, apresenta ba sociedade de Timur, semak Papa Francisco. Baimu tutu nebemak, sintoniza hela, norona hela, no harela programana, e a Biba barakidane, e tlubuk bote ireta, concentraba, pontificado misericordia Papa Francisco-Nian. Tlubuk bote ireta, fulhu na imamalo filafale. E tlubuk bote ireta nabemak, Papa Francisco, saipapa, tinan, sanuluresin, ireta, vese sanuluresi roai liu-ba, bote importante tolu nebemak, ne'atoni, ne'a primeira humilia, depois de niser eleito, ne'a primeira missa, ne' dienca, e tlubukat sa igreja, ne'abemak, move, kataklao, katakbokaan. Mas bem, move lá hoje, move por move, move a atividade da concreta, para edificar, para construir, construir igreja. Lá hoje tem maneiras, infraestrutura, sassã, nian, ou se pode ser material, nian, mas bem, edificar, construir ou reconstruir uma igreja mais espiritual. E lhe diz, então, lhe prefere uma igreja pobre e para os pobres. Igreja quequida, bá, é maquiáxida. E tu, irmã, nian, možihan, e do bucado sa igreja. E, dan, e, mag, professa vibei, vibei, na confesa vibei, vibei, Jesus, dan, e, dan, e, crucificado, cruz, mas Jesus, dan, e, mag, ressuscitado, roussimato, depois da terceira orantolo. E, da, que, só o que tem o Santo Padre, dan, e, ha, quero a, nin, inicio de pontificado, fomeita nova esperança, fomeita novo horizonte. A, todas, em igreja dan, e, mag, move, edifica, no, profeta Cristo. E, a tempo sai da lei, to, tempo nerohan. e o primeiro domingo Santo Padre dizem uma frase que transforma o mundo provoca o mundo na consciência Deus nunca se cansa para nos perdoar e tem uma palavra para nos perdoar e tem uma palavra para nos perdoar então é uma manifestação do sentimento espiritual Santo Padre Francisco e quase o primeiro domingo o nome de Deus é misericórdia o nome de Deus é misericórdia o nome de Deus é misericórdia Leu-se-seita, leu-se atos, atos concretos. Atos concretos de Nevema que é a Caracató, influenciado que era Jesus no estilo de liderança, Jesus na maneira de liderança e um bom pastor. Teoria para a vara com a nova leadership, teoria para a vara com a nova liderança. Mas veja, Santo Padre Francisco, sinto-lhe o importante lemórios a tu van atituir a própria liderança de Cristo. Liderança hoje em sa, liderança do bom pastor. Se bom pastor, ele sempre busca ele a te, a tu haque-be-sik a amba, ni ovelhas trasmelhadas, ni ne bibe-a tan ser-nevema, ni bibe-a tan ser-nevema, ni bibe-a tan ser-nevema, la o le-he-liur, la tamo-me-u-ma-la, ni bibe-a tan ser-nevema, ni bibe-a tan ser-nevema, te-res no su-sar. Tamba nema pensamento do Papa Francisco, sempre haque-be-sik a amba zona ser-nevema periferial, zona ser-nevema da vara, e te dihan, out of line, out of dated, out of fora de área de cobertura. Santo Padre, sempre haque-be-sik a amba realidade ser-neve, dihan fora de área de cobertura, ni. Tamba nema, nem mo sacara mai visita denari timoro. Ita mo faz parte de zona da fora de área de cobertura. Carta, ida sei-kia, ida sei-terus, ida sei, e a situasão é-me-ma-complicada, iha-bo-at-lubak-pot, ida. Ita ni out of center, né? Ita ni ni fora de área de cobertura, né? Tocamo santo Padre ni a fuan a tomar visita, e da o sentimento misericordioso, né? Ita uso graça, ato pontificado, misericordia santo Padre, né? Afetamos Ita i-lidera que ni a liderança. Afetamos Ita i-lidera que ni a estilo de liderança. Afetamos Ita i-lidera que ni a característica de liderança. Quando que le connava misericordia, é que le connava fuan. Cata, bom pastor ni a fuan. Quando Ita bom pastor, Ita lidera na bema, que nesse bom pastor, e pastor e na bema que dia, cari Ita te usa Ita ni fuan a tu lidera. Se Ita usa Ita ni fuan a tu lidera, cari Ita usa sentimento. Se fuan é i-haduni, fuan é afetit na sentimento de misericordioso, né? Fuan é afetit na sentimento de misericordioso, né? Fuan é afetit na sentimento de misericordioso, né? Língua portuguesa dizia que é que é que é que o bom coração produz boas orações. Boas orações vêm do bom coração. Então, Ita reenca, Ita serem a lidera timura, a nossa alma, a nossa ina, a nossa diretores, a nossa dizia, a nossa sedeit, a Ita lidera malo com um bom coração. Coração é afetit na sentimento de misericordioso, né? A Ita usa a fã timba malo. Líder de Akira sempre reza vã sirvemane lidera. Aman de Akira sempre reza vã ni oãn sirve, vã ni fã ni família. Parco de Akira sempre reza vã ni fã ni sirve. Bispo, presidente, primeiro presidente de Akira, tem que reza vã ni povun e vã ni ucun. Líder de Akira, há nesse bom pastor, mas que la reza vã ni povun e vã ni ucun, la reza vã ni povun e vã ni servir, então ni tem uso graça. A tu até ne reza vã ni povun. Nemos, Santo Padre Francisco manifesta iha primeiras horas ni a pontificado. Quando ni a simu tia na canar, né? Hanaran ándia na Francisco, na mesma grafeira pra Francisco Assisi, ni saime balcão, praça, igreja, basílica São Pedro nian, na mesma ema nobu nobu, ni a praça ni oin, moloque, ni fobenção solene, ni usso a fiei xira, na mesma marca presença, iha praça, basílica São Pedro nian, a torreza ulugbania, ni usso sira a torreza ulugbania, iha nuné, ni amos reza vassira, iha ni reza vã, papai é mérito, iha tempo nevã. Ita russo, a tu ita se devem manéssem líder, sim o responsabilidade, a tu ita lidera o misericórdia, lidera o fuan, ii lidera o oração. Líder, líder la reza, enta botruma la runlós. Líder, líder la contempla, enta botruma la lalá. Líder, na mesma que la medita, enta botruma la cona, la conecta. Líder, diakida, precisa reza. Líder, diakida, se líder lidera, rocei o oração, rocei medita, rocei contempla, nem romak, nem diakida, nem romak, nem comanaxida, be escrito iha evangelho, ita tinga russo graça, balida sirané, a tu hatena reza. Ita busso russo graça, a tu lausa, líderes ma hatena reza, ti moro anto ma hatena reza, reza o coração, ii lidera malo, ro maneireira mais espiritual, lidera malo, ro maneireira mais divina niha, na cona, ro dimissão, divindade niha. A tu exesu, beime hoto hoto, a tu ita nem moro estômago, iarai timoro, li luita prepara, redada da o santo padre de visita, atmosfera, preparação niha, loura te visita hoto, a tu entende muito bem, que a tu hau precisa, lidera em ma selo, ro misericórdia, ro curação, tambo ro fuandete, ro domineete, ro vale resolve problemas barra. Deseis beime, uma boa navegação, deseis beime, uma boa liderança, liderança de bom pastor, seja levado, nosso senhor Jesus Cristo.